Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazendo para vocês Albion Online com algumas dicas, um tutorial aí agora sobre artefatos, beleza? Para você que não sabe sobre as runas, sobre almas, onde que pega, quem são, o que comem, beleza? Bom, galera, não é tão simples assim, não é tão fácil pegar também, porém você tem que ter aí um grupo para você fazer as dungeons, fazer várias outras expedições aí e tal, cada coisa cai em algum certo lugar, provavelmente cai aí de boss, cai de alguns mobs e assim por diante, beleza? Bom, aqui nós temos Alma, essa Alma é utilizada para fundir artefatos, como está escrito aqui, então é super fácil você ler, está em português, mas eu vou explicar para vocês, porque tem gente que às vezes não entende muito bem como que faz, tá? Essa Alma aqui, no caso, ela serve para fazer outros itens, que esses itens são feitos para fundir em armas, tá? Você faz, você vai craftar uma arma, você coloca junto com essa arma, depois eu vou mostrar uma das armas aí para vocês, como que é o sistema, onde que se encaixa isso, tá? Aqui nós temos também runa, essa é a runa do perito, o tier 5, tá? E tem aqui a tier 6 e tem também tier 4, cadê? Tier 4 e tier 7, tem tier 4 e nós já temos tier 7. Essas runas, galera, o pessoal da guilda conseguiu, E eu resolvi trazer um vídeo para vocês mostrando como que funciona, né? Como que grafita isso, como que faz o artefato, né? Porque muitas das vezes é muito difícil cair um artefato pronto já para você em algum mob, alguma dungeon que você vai fazer. Então, dessa forma, você consegue pegar um artefato desse pronto, tá? Runa tier 4, a gente tem bastante aqui, tá? E no caso, você também pode desfazer essa runa para pegar a essência, beleza? E a essência pode fazer a essência tier maior para virar runa, entenderam? Então, a essência é essa aqui, que ela pode ser refinada e ela pode subir para tier 4, tier 5 no caso, que essa aqui é tier 4, ok? Bom, mas para você fazer tudo isso, o que você precisa fazer? Aqui eu estou em Tethford, é o mapa da nossa guilda, tá? É onde a nossa ilha está. E aqui tem, ó, fusão de artefato, tá? Esse fusão de artefato aqui, ele faz até tier 8, se eu não me engano. É isso aí mesmo. Então, você pode vir aqui, no caso desse mapa, mas tem outros mapas aí, outras cidades, que você vai ver aí onde tem aí fusão de artefato. Você vem nele e conversa com ele. Eles atualizaram depois dos primeiros betas, tal, era bem arcaico o negócio, agora ficou mais simplificado, mais minimalista. E ficou muito bom. A meu ver, ficou muito bom. E acontece o seguinte, galera. Você tem aqui, como escolher o grau que você quer, só que você tem que ter a runa, tá vendo aqui, ó, o recurso necessário. Você tem que ter a runa do adepto, por exemplo, para fazer o tier 4. Você tem que ter a runa do perito para fazer tier 5 e assim por diante. Vai aumentando a runa conforme você vai pegando ela, né, para fazer. Por exemplo, a gente tem tier 7 aqui, que é o grão mestre. Então, essa aqui eu só tenho 39, então eu não tenho como fazer nada. E a tier 8 a gente não tem nenhuma ainda. Mas nós já temos bastante, bastante entre aspas, né. A gente tem uma boa parte aí de runas para fazer pelo menos uma fundição de um artefato tier 7, beleza? Então, tá aqui. Como a gente só tem aqui, ó, o tier 6 a gente não tem também. Como a gente tem tier 5 e tier 4, eu vou fazer uma do tier 4 para vocês verem e uma do tier 5 depois para vocês verem também. Na nossa guilda, a maioria do pessoal utiliza o quê? Guerreiro e mago, tá? Então, aqui, ó, você vê aqui embaixo alguns artefatos que o guerreiro pode utilizar, beleza? Ah, eu quero criar o rocha com runas do perito. Tá, beleza. Só que aqui, esse artefato, eles são artefatos possíveis. Então, ele é uma forma aleatória de você conseguir aquele artefato. Poxa, mas isso é muito chato, cara. É chato, mas se você conseguir fazer um artefato desse, você pode vender ele no mercado por um bom preço, uma boa grana, tá? Pelo menos você não vai perder um dinheiro. Você vai lá e vende. Ou você doa para alguém da tua guilda, ou faz uma arma para alguém da tua guilda e assim vai, tá? Essa é a intenção. Então, como na nossa guilda a gente tem bastante guerreiro e temos magos, os magos também têm seus artefatos, tá? Então, esses artefatos aqui são os dos magos. Tem de vários tipos aqui. Lembrando que eu tenho runa do tier 5 e do tier 4, beleza? E aqui no caso do tier 5, que eu posso até fazer uma runa para a gente ver como que é, eu tenho algumas runas aqui do tier 4 para mostrar para vocês. Tá vendo essa aqui? Orbe incendiário do adepto, tá? Essa orbe aqui, ela vai no cajado incendiário, beleza? Útil para fabricar cajado incendiário do adepto. Eu já tenho uma aqui, tá vendo? Olha o artefato. Tá? Então, eu já tenho ele pronto já. Por quê? Você pode pegar ele em uma dungeon, em um mob, ele pode cair para você pronto já. Isso é muito interessante. E o que você pode fazer? Vender ou colocar num cajado aí, colocar no seu item, tá? E assim por diante, esse aqui já é pronto também, tá? Fabricar brumário, esse aqui também já é pronto. Fabricar sandálias de druida do perito, que é nível 5. Isso é interessante, porque a gente já tem druida dentro da nossa guilda, então o druida vai utilizar esse aqui. Se ele estiver utilizando uma sandália de druida, talvez o druida está usando uma bota igual a minha aqui, tá? Sandália real do adepto. Então, isso, esses artefatos são usados para esse tipo de item, tá? Se a gente pegar aqui, ó, tier 5 de mago, você vai ver que ele está aqui, ó. Só que esse aqui, no caso, ele caiu de um mob. Então, caiu numa dungeon, em algum lugar, e a gente conseguiu. O pessoal da guilda conseguiu. Esse aqui também, inscrições druídicas, druídicas, útil para fabricar cajado druídico do adepto. Então, dá para fabricar já com esse artefato aqui. Beleza? E a alma do adepto, para você fazer também fundir os artefatos. Fazer aí as runas, beleza? Então, a gente tem aqui runa. A gente tem aqui a alma. Está vendo, ó? A alma, no caso, eu não tenho muito. Então, não tenho como mostrar para vocês. Então, você consegue também fundir para fazer os artefatos. Tá? Por exemplo, um mago. O mago precisa da mandíbula demoníaca do adepto. Então, para você fabricar isso aqui, para você utilizar no craft do seu item, é muito interessante, é muito importante, é muito raro isso aqui. Então, com a runa, você faz algumas dessas. E com a alma, você faz outras coisas. Tanto guerreiro, quanto mago, quanto arqueiro. Ah, mas eu quero fazer para qualquer um. Beleza? Você vem aqui, ó. Você faz para qualquer uma classe. Ele vem em uma variação maior. Ele abre todas as variações. Ah, mas eu quero só para arqueiro? Você clica em arqueiro, tá? Então, facilita para você pegar aí qual que você quer. É sorte. Mas, pelo menos, você pode ou vender ou pode utilizar na sua arma que você quer. Beleza? E aqui, no caso, você tem relíquia. A relíquia, você consegue fazer outras coisas. Está vendo que muda os ícones ali embaixo, ó? Então, você utiliza as relíquias para fazer outras coisas. A relíquia também serve para fazer as mesmas orbs do Tier 4. A relíquia serve para fazer, deixa eu ver, as mesmas coisas do Tier 5, se você usar a runa. A runa é mais fácil de cair, a relíquia é mais difícil. Beleza? Só que as duas você usa 50. Então, depende aí do que você tiver na mão. Você consegue aqui encantar itens. Por exemplo, eu quero passar esse item aqui meu para 100 mais de poder do item. O que eu faço? Eu coloco o meu item ali e ele vai usar 96 runas. Ele precisa para aumentar mais 100 de poder do item. Ou seja, você pode usar runas ou você pode craftar, no meu caso, o cajado, utilizando a madeira aqui e o aço em comum, fazer o aço em comum e a tábua também em comum. No caso, você fica com ele como 4.1. Entendeu? Isso vai aumentar o poder da sua arma. É interessante, é muito bom, tá? Fora isso, você também pode vir aqui e trazer um item melhor. Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse aqui, vamos ver. Tá, eu consigo colocar. Esse aqui vai me dar mais 100% de poder de item. Só que ele já é tier 4.1, tá vendo que ele tem um pontinho embaixo dele? E aqui, no caso, ele vai virar dois pontinhos, 4.2. Vai melhorar mais 100 do meu item. Se meu item era 800, ele vai para 900. É a mesma coisa que se eu utilizasse um tecido fino raro, né? Que é o tier 4.2. Beleza? Que você encontra, todos esses recursos você encontra no mapa. Só que ao invés de eu usar o tecido para craftar, eu posso usar essa alma do adepto para melhorar o meu capote aqui. No meu caso, o capote. Eu tenho algumas outras coisas aqui que eu trouxe mais para mostrar para vocês em vídeo. São coisas que já estão prontas já. Vou fabricar a hobby de druida em tier 6. Como a gente tem druida, eles vão utilizar isso. Esse aqui já é para o tier 8. Então, quando a pessoa tiver cajado incendiário, ela já pode utilizar esse. Isso é muito legal mesmo, tá? Onde que eu vejo que eu preciso usar? Vamos lá pelo meu mago, tá? Eu estou tirando uma noção pelo meu mago. Vamos pegar um cajado aqui que a gente precisa, o sufuroso. O sufuroso, o que precisa do sufuroso? Tier 4. O sufuroso precisa dessa bendita orb aqui. Orb inflamado do adepto. Então, para eu fazer esse cajado aqui, eu preciso dessa orb aqui inflamada do adepto. Então, essa é uma das orbs que eu estou atrás. Fora isso, existe aí... Deixa eu ver esse aqui também. É a mesma coisa, só que é do tier 5. Tá vendo? Orb inflamado do perito para fazer o sufuroso. É um cajado muito bom. Eu que estou jogando de cajado de fogo aí. Estou upando fogo agora, então vale muito a pena para mim. Aqui você também tem, ó... Tá vendo? Muisek do adepto. Ele vai te dar um bônus de habilidade física e mágica. A mandíbula dele aqui, ó. Mandíbula demoníaca do adepto. Isso aqui você só consegue caindo de algum mob ou craftando com runa. Beleza? Então, você também tem aqui olho dos segredos do adepto. Para quem é mago, energia máxima e regeneração de energia em 11%. Também é um cristal fascinante do adepto que ou pode cair ou você pode te fazer com runa. Ok? Então, galera. Isso aqui eu estou mostrando para mago, tá? Mas tem aí para diversos outros equipamentos, sabe? Que você queira fazer, talvez. Deixa eu ver se isso aqui precisa. Sim. Flechas sinistras do adepto. Tá vendo? Então, se você for arqueiro, você pode ir lá e fazer a transmutação para um artefato desse. Ok? Então, assim vai. Beleza? Mas explicado isso, tem muitas infinidades de armas e possibilidades que você pode craftar aí que são muito bacanas dentro do álbum, tá? Vamos lá, então. Eu vou craftar aqui, primeiro, de mago, tier 4 com runa. Que eu vou utilizar a runa. Eu não tenho esse aqui e esse aqui também não dá para fazer. Mas eu vou utilizar a runa do tier 4. A gente vai fundir e vamos ver o que dá. Beleza? Boa sorte para nós e vamos lá. Ele utiliza 50 runas, tá? 50 runas para fazer uma orb daquela ali. Se cair a minha, beleza, eu vou utilizar. Se não, eu deixo para o pessoal da guilda utilizar também. Vamos ver o que veio? Aí, caiu essa aqui, cristal amaldiçoado perdido do adepto. É para mim? Fabrica para fabricar cajado execrado do adepto, do mesmo grau. Para mim não é. Para mim não vai servir que eu não uso cajado execrado. Vamos lá ver como é o cajado execrado? Beleza, acho que aqui você tem o bruxo. Você quer fazer esse cajado aqui bonitoso? Cajado execrado do adepto. Você pode criar ele utilizando essa runa, ok? Como eu não estou usando o cajado execrado, como não é parte do que eu quero, beleza? Que é o bruxo. Mas tem muita gente que utiliza o bruxo, que é o amaldiçoado. É muito bom. E a gente tem gente que utiliza o amaldiçoado dentro da guilda. Que pode utilizar, no caso. Então, para a pessoa vai ser muito bom esse item. Porque ele vai poder fazer aí, então, um cajado execrado do adepto. Se ele utilizar esse cajado, né? Então, valeu a pena aí a runa. Dá para utilizar para fazer esse aqui. Beleza? Vamos ver um para guerreiro, então. A galera que está de guerreiro lá. Vamos utilizar uma runa tier 4 também para fazer uma de guerreiro, beleza? Está selecionado aqui guerreiro, runa, tier 4. Vamos fundir também para ver o que que vem. E a gente vai ver aí, encontrar onde se encaixa esse artefato, beleza? O vídeo vai ficar um pouco demorado, galera. Porque eu estou criando, mostrando para vocês ponto a ponto. Porque, às vezes, tem gente que tem dúvida. Bom, a gente criou aqui. Cabeça de martelo ancestral do adepto. Então, esse aqui, para quem utiliza martelo, é muito bom. Tier 4, excelente. Ok? Martelo aqui. Esse é um dos martelos, tá? Ó, esse item aqui. Martelo fúnebre, beleza? Martelo fúnebre do adepto. Se a pessoa for craftar ela, já tem o item cabeça de martelo ancestral do adepto. Beleza? Eu acho que era esse aqui mesmo. É, os outros não são. Só esse aí mesmo. E tem outro artefato aqui, ó. Cabeças de martelo diabólicas do adepto. Show, né? Então, tudo isso te dá armas especiais. Muito boas. Vamos ver. Olha a diferença, ó. Dano físico, tá? Aqui tem um dano menor. E também aumenta aqui, ó. Ok? Mais uma skill ali para você. Nesse caso aqui, né? Esse aqui não. Beleza? Vamos lá, então. Vamos criar mais um aqui. Agora nós vamos fazer Tier 5 para mago. Como a gente tem 217 aqui, eu vou fazer uma para mago e uma para guerreiro também. Beleza? Vamos lá. Vamos fundir aqui. Vamos ver. Tomara que caia pelo menos a orbe aí nossa, né? Que a gente está esperando para colocar no nosso cajado. Ou no cajado suforoso, ou para fazer a nossa orbe. E aí? Caiu o quê? Eita, nós. Bico preservador druídico do perito. Cara do céu! Para fazer capote de druida. Eu não sou druida, mano. Mas tudo bem. Druida é o que mais tem aqui, né? Caindo na bolsa. Então dá para fazer um capote de druida. Tá? Eu não vou abrir porque senão vai perder muito tempo. Mas é para você fazer. Isso aqui já é um artefato. Legal. Vamos fazer um para guerreiro agora. Ok. Vamos ver qual item vai cair. O pessoal aí que usa guerreiro já vai ter guardado aí para os tanques um item com a runa. Show! Caiu aqui. Anilhas ancestrais do perito. Fabricar armadura de guarda tumbas do perito. Ok? Legal, né? Então a gente conseguiu fazer aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma. Deixa eu ver. A gente tem mais uma runa tier 4 aqui. Beleza. Para mago. Deixa eu ver só um negócio aqui agora. Tá. Detalhe, galera. Eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui você consegue fazer, por exemplo, uma runa do adepto com 20 essências do adepto. Que são essas essências que tem aqui. Você consegue fazer uma alma com 20 runas. Beleza? E você consegue fazer uma relíquia com 20 almas do adepto. E assim vai. Tir 4, tir 5, tir 6 e até o tir 8 você consegue fazer essas coisas aqui. Ah, eu consigo fazer selo real. Não preciso ficar pegando mob. Não. Você faz o selo real trocando ele por outro selo. Tipo, se você pegou o selo 5, você vem aqui e faz a transmutação dele para o selo 6. Beleza? Então é dessa forma que você consegue pegar os itens. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou fazer mais uma para mago aqui. Para a gente guardar runa tier 4. Começar. Tomara que venha alguma coisa boa para nós, né? Ó, como vocês podem ver. Orb em regelante. Tem bastante mago de gelo na nossa guilda. Então isso aqui já é para os magos de gelo futuramente se eles quiserem utilizar o cajado em regelante. Né? Que eu acho interessante. Talvez, não sei se eles vão usar ou não. Mas... Cadê? Fundição. Foi essa aqui. Cabeça e tal. Aí. Penas druídricas. Foi isso que caiu mesmo? Fala sério, né mano? Fala sério. Mais uma. Hobby de druida. A gente já tem uma tier 6 aqui e agora caiu tier 5. Ou tier 4. Mas fazer o que, né? Vamos ver agora se a gente consegue tier 5. Fazer mais uma de mago. Mago a gente tem bastante dentro da nossa guilda. Tá? Então... Vale a pena ter essas... Essas... Esses itens. E ok. A gente conseguiu fazer aí pergaminho possuído do perito. Fabricar cajado avivador do perito. Beleza? Se a gente não conseguir utilizar nos nossos equipamentos, nós vendemos esses itens. Ok? E lembrando também, né? Aquele lance que eu falei pra vocês. Que você pode fazer aqui a melhoria dos seus itens. Eu não vou fazer porque eu não quero usar as runas aqui pra fazer. Também não tem mais. Tá? E gasta bastante runa. Mas se você não tem o recurso, se você tem runa, vale muito a pena você fazer essa fusão de artefatos. Ok? Então é isso, senhores. Eu estou utilizando aí agora fogo. Então eu estou aqui com o capote de clérigo. Estou com hobby real e sandálias reais. E estou usando o cajado do fogo elevado pra dar tiros de fogo e bomba em cima dos inimigos. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida sobre isso. Se você quiser complementar o que eu falei. Se você quiser me corrigir em alguma coisa. Utilize os comentários aí. Eu vou ser bem grato com isso. Beleza? Deixe aquele like aí pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. E se você quiser participar da nossa guilda. Eu vou deixar aí embaixo como faz pra participar. Ok? Um forte abraço pra vocês. Muito obrigado. E até mais. Tchau.